E aí gente, tudo bom? Gente, a maquiagem de hoje é uma maquiagem que eu queria muito fazer, mas eu tinha esquecido, tipo, eu tinha apagado ela da minha cabeça. Naquele vlog que eu gravei pra vocês, que tem Cláudia Leite, tem o show dela, tem os meninos, tem minha vida de maquiadora. Naquele dia, eu pude ver Cláudia Leite muito de perto e ver como era a maquiagem dela. E aí eu fiquei muito alegre de ver que ela tem a mesma pegada da gente. Pra ela, se é pra fazer o mínimo, eu quero tacar glitter, entendeu? Se não dá tempo de fazer nada, eu quero só glitter. Ela é a gente. Então quando ela veio falar comigo, quando a gente se conheceu, nada demais não, tá gente? Só oi, tudo bom? Obrigada pelo show, tudo dá. Eu fiquei assim no olho dela, ó. E eu catei muitos detalhes da maquiagem dela e eu vi que pra ela o essencial é o glitter. E ela falou na época pra mim que ela tinha gostado da maquiagem que eu tinha feito dos meninos justamente pelo glitter, pelo brilho. Que ela amava brilho, que ela queria que tivesse brilho em tudo. Então, essa maquiagem é muito a cara dela. Tipo, muito. E aí eu quis trazer pra vocês porque é um jeito de ficar muito linda rapidinho. Então, se você quer aprender a fazer a maquiagem de Cláudia Leite, assim ó, é só ficar assim. Gente, essa é a maquiagem mais difícil que eu já passei aqui no canal, só que nunca nessa vida. Tadã? Vamos começar com o seguinte. O que é que eu fiz dessa vez? Eu preparei a minha pálpebra só do côncavo pra cima. Eu não corrigi essa região minha aqui, que é onde eu tenho olheira. Por quê? Por isso que às vezes eu falo pra algumas pessoas, quando você tem olheira, use ela a seu favor. Ela é um côncavo, gente, natural. Então, o que é que eu faço? Às vezes quando eu quero fazer um visual sem usar... E aí, gente, você não tá lá, não? Graças a Deus. Quando eu quero fazer, tipo assim, um olho só de glitter, como é o de hoje, eu a... Olha... Eu acabo deixando a sombra da minha olheira pra me ajudar nesse côncavo que eu não vou fazer. Entendeu? Então, a gente já vai partir para o glitter. Eu vou usar meu fixador de sombra da Contém um Grama. Porque quem teve a oportunidade já de ver Claudia Leite de perto, sabe que as maquiagens dela não faltam glitter. Então eu tô botando bastante fixador, o que vai ser basicamente isso só que vai ter aqui na pálpebra antes do glitter. O glitter que eu vou usar é o glitter Hot Gold da NYX. Foi um glitter presente do meu amiguinho, Rafa. Lá é o que vocês já conhecem, que escolhe alguns títulos de vídeos daqui do canal. E ele me deu esse glitter. Então o que a gente vai fazer? Muito simples. Quando eu quero usar glitter, eu faço o seguinte. Eu começo ele depositando no meio da pálpebra, que é sempre onde eu quero ele mais forte. E com a sujeira do dedo... Eu passo sempre com o dedo, tá, gente? Eu vou espalhando ele pelo olho. Basicamente isso. Não tem muito segredo, não. Concentrei aqui embaixo. Na pálpebra móvel, vou subindo com a sujeira pra pálpebra fixa, que é essa daqui, ó. Como o glitter é o grande astro dessa maquiagem, a gente vai usar ele como se não houvesse amanhã. Gente, eu levo esse glitter quase até a sobrancelha, tá? Porque a gente, inclusive, vai usar um cílio super imponente. E se a gente não levar esse glitter até lá em cima, pode ser que o cílio tampe um pouquinho. A gente quer que todo mundo pareça. Então, ó, glitter no lugar. Temos bastante. Gente, esse glitter é um glitter, né, amor? Isso é uma coisa de Deus. E agora a gente vai fazer o seguinte. O cílio que eu tô usando é um cílio que a gente... Vamos fazer agora aqui um apelo, tá? É o cílio da marca... É um cílio da marca Bizu, que é com parceria com a Anitta. Bizu, meu amor. Se você quiser me mandar, assim, uns... Todos os pares. Uns cinco de cada. Eu vou amar. Porque esse aqui não pode acabar nunca. Eu vou usar esse cílio pela, acho que, terceira vez aqui no canal, né? E quando esse cílio não puder mais ter vida, quando a vida dele acabar, eu vou sofrer muito. Então eu vou aqui passar cola no meu cílio maravilhoso. Esse cílio aqui é o modelo hashtag show das poderosas. Ele é incrível. Vou usar a minha colinha da Yenvy, a Jet Black, que eu sempre uso. É a que eu mais uso na minha vida. Enquanto ele tá aqui secando, eu vou adiantar a minha vida. E vou passar o rímel aqui nos cílios superiores. Pra preparar ele já, pra receber o super cílio. Enquanto ele seca também, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar na minha linha d'água um lápis, que na verdade é um lápis de boca. Aquele lápisinho que veio na minha caixinha, meio que boca de setembro. Lembra? Se você não assistiu, tá... Deixa eu ver. Tá aqui. Eu acho que tá aqui o card. Ou tá aqui ou tá aqui. O cardzinho pra você ir lá assistir a caixinha de setembro. Na verdade ele é um lip liner. Ele é de boca, mas eu vou usar na minha linha d'água. Porque ele é um lápis como outro qualquer. Tá? E o legal dele é que ele é prova d'água. Pelo menos assim ele fala. É da marca Outdoor Girl. Eu já disse a vocês que eu nunca tinha visto essa marca. E ele é marronzinho. E eu escolhi ele porque eu não quero fazer, dessa vez, uma linha d'água tão pesada com preto. Eu queria que ficasse uma coisa assim um pouco mais clara. E eu vou passar aqui rente na raiz. Eu não vou descer muito. Eu só vou realmente passar aqui bem rentezinho. E essa parte que eu tô fazendo de fora da raiz, eu não vou lá até o início, tá? Eu só vou aqui mais ou menos até a metade. Deixo ele aí. E vou fazer o seguinte. Vou pegar a sombrinha da Contém Grama, chamada Sun Kiss Opaco. É um duozinho deles. De blush. Não sei porquê, porque nenhum dos dois tem cor de blush. E vou pegar a marronzinha pra poder fazer. Pra selar esse lápis aqui na linha d'água. Eita! Então bem levezinha, ó. Vou passar com muito assim. Cuidado. Porque eu não quero nada demais aqui. Vou pegar um pincelzinho vassoura. Vou tirar o excesso de brilho. Como a minha pele tá muito selada, ele sai fácil com vassourinha. E já vou vim pro meu cílio. Quer dizer, eu não vou não. Acho que ainda dá pra esperar um pouquinho. Vou vim agora com um pincelzinho lápis desse jeito. Vou pegar o fixador de sombra de novo. Pra gente passar esse glitter aqui na raiz do cílio. Então eu venho com ele, cheio de fixador. Passo aqui embaixo. E depois venho com o mesmo glitter da pálpebra, ó. Assim dá pra ver melhor, né? E só carimbo aqui embaixo. Gente, esse é um olho muito lindo. Muito, muito. Tirar o excesso de novo, que caiu na pele. E vou passar rímel aqui na parte de baixo, nos cílios inferiores também. Agora sim, eu vou colar o cílio. Já tem alguns... Aqui já tem... Aqui no canal já tem vídeo ensinando a colar cílio. Já tem vídeos que eu não ensino, mas eu mostro colando. É muito simples. Eu simplesmente encosto eles aqui, ó. Na metade do olho. Solto. E... Colo as pontas. Dou uma empurrada. Colo ponta. Dou uma carimbada. Só Jesus da minha causa. Se eu tinha que acontecer. Gente, como eu carimbei com cola de cílio, eu vou fazer um truque aqui. Como ela ainda tá molhada, eu vou pegar o glitter de novo, ó. E vou tentar esconder ela. Ó. Deu certo. Com glitter. Glória a Deus. Faz isso bem devagar, pra não cair glitter em cima do seu cílio, tá? Pronto, sumiu a carimbada. Gente, não tem outro nome pra esse cílio que não fosse o Show das Poderosas. Olha o poder disso aqui. Meu filho, vocês arrasaram muito com esse aqui, viu? Depois que eu colo o cílio, o que que eu faço? Eu vim com a pinça e vou apertando o cílio, o postiço, no meu. Isso ajuda a unir eles dois, não deixar aquele visual. Acho que vocês já viram isso. O cílio postiço, você vê, e você vê logo o cílio da pessoa abaixo. Então, quando você junta eles dois assim, ó, você evita que esse tipo de problema aconteça. Agora, faça isso com calma, porque eu já cansei de beliscar meu olho com isso aqui. Dá uma dorzinha. Continuando essa maquiagem, o que que a gente vai fazer? O rosto de Cláudia Leite, gente, quando eu vi no show, ele é muito naturalzinho. A impressão que tem é que não tem nada. Por isso que ela se orgulha tanto da pele dela. Quando ela começou o show, ela fez, olha a minha pele. Ela se acha, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um blush aqui, sem cor, sem cor, sem brilho, opaco. Esse é aquele blush que a gente não sabe dizer o nome mais, entendeu? Esse blush aí. Então, eu vou usar ele aqui, só onde levanta a maçã. Aquele visual tipo do último vídeo. Visual só de saúde mesmo. E de iluminador, eu resolvi testar o iluminador também que veio na Emek Box de setembro, que foi o iluminador da Bittarra. Esse é o pó iluminador, acho que não tem nome, o nome é esse, pó iluminador. E aí eu vou usar ele aqui. Ele é um tom de champanhe, que ele deve ficar melhor em quem é bem branquinha. Mas ele é bem bonito, ó. Eu achei ele bem interessante. Bem poderoso. Bem incrível, ó. Bem chique. Eu acho que ele em negras, morenas mais escuras do que eu e em negras, talvez não fique legal, porque ele tem um fundo branco. Ele tem um fundinho branco. Mesmo depois de espalhado, ele fica uma nuance branca. Como eu tô com bronzeado de lagartixa, eu consigo usar ele. Mas se eu tiver muito bronzeado, eu acho que eu já não rola. Vou passar ele aqui, ó, na pontinha do nariz só. Não gosto muito daquele visual todo de iluminador. Eu gosto só dessa pontinha. E vou usar ele aqui no meu arco do cupido. Acho que eu botei até aqui mais do que no lado de lá. Então eu vou reforçar aqui. Respeitando essa coisa nude de Cláudia Leite, eu escolhi pra boca, porque eu percebi também que a boca dela é um pouquinho mais apagada, uma coisa assim, mais natural. Eu escolhi um gloss da Mary Kay chamado Bold Shine Lip Color. Um brilho labial de alta intensidade da Mary Kay. Ele é muito bonitinho. E eu vou usar ele aqui pra gente ficar bem assim, deusas, sabe? Bem Cláudia Leite. E é assim que fica a nossa maquiagem de Cláudia Leite. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se quiser me seguir em todas as redes sociais, estão todas aqui na tela pra você me achar onde você quiser. E eu vou esperar você aqui no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!